Olá, boa noite. Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira. Na madrugada de ontem, terça-feira, criminosos roubaram uma máquina de terraplanagem na obra da Praça de Pedágio, na rodovia que liga Poços de Caldas, Andradas. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta da meia-noite. Dois funcionários da empresa que realiza as obras foram rendidos por dois homens. Um deles portava uma arma de fogo. Os autores amarraram as vítimas e, na sequência, roubaram a máquina da marca New Holland. Os funcionários, então, foram colocados dentro do carro de um deles e deixados por um dos autores em um local afastado da construção. O suspeito retornou à construção para deixar o veículo. As vítimas conseguiram retomar a pé até o local. Após duas horas, quando entraram em contato com a polícia. Testemunhas que passaram informaram que visualizaram a máquina ser guinchada por uma carreta. Foi realizado contato com equipes policiais de cidades vizinhas com um intenso rastreamento que segue até o presente momento. A perícia técnica foi acionada, compareceu ao local do crime e realizou os trabalhos de praxe. Ainda ontem, por volta das seis da tarde, essa máquina foi localizada em uma estrada vicinal próximo a Andradas. Uma aposta de três pontas, cidade aqui do sul de Minas, acertou os 15 números da Loto Fácil. O concurso 2.896 foi realizado nesta terça-feira. Segundo a Caixa Econômica Federal, essa aposta foi uma das três que acertaram os 15 números e que faturou a quantia de aproximadamente R$ 1.200.000. Outras apostas do sul de Minas acertaram os 14 números e também foram premiadas. Na cidade de Pouso Alegre, uma aposta simples ganhou a quantia de R$ 1.651,90. O mesmo valor também saiu para Três Corações, Varginha e São Lourenço. Já um bolão em São Sebastião do Paraíso ganhou R$ 3.303,84. O dinheiro será dividido entre 16 pessoas. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações ainda hoje, logo após o Plantão 47 com o Hugo Tupá.